Olá meu querido inscrito do canal Já Era Acabamento, satisfação retornar com vocês com mais uma série, mais uma playlist relacionada dessa vez as minhas ferramentas, tá? O intuito do canal Já Era Acabamento é ajudar a todos, mas principalmente o pessoal que está iniciando agora no ramo da construção, robistas, né? Então assim, às vezes tem pessoas que já tem um certo conhecimento dentro de tudo que eu faço dentro das minhas categorias e entram no canal de forma maldosa, deixando os comentários maldosos, dizendo que eu passo informações demais, desnecessárias, enfim. Pessoas assim que já tem um certo conhecimento, não há nem o porquê visitar o canal Já Era Acabamento, tá? Então se pessoas entram aqui e deixam comentários maldosos, simplesmente eu excluo o comentário e bloqueio comentários futuros. Eu não negocio com pessoas assim, ok? Só pra deixar frisado isso aí. Já que o foco meu então é o pessoal que está iniciando no ramo, robistas, enfim. Esse é o meu foco principal, ajudar pessoas assim, tá? E tem as pessoas também que tem o conhecimento, já está dentro da área e entram no canal e conseguem absorver mais conhecimento, deixando melhores profissionais ainda, ok? Nesta série será apresentado as seguintes questões. Será abordado cada ferramenta, tá? E vamos entrar a fundo em cada detalhe de cada ferramenta, tá? Componentes, manutenção, peças, né? De cada ferramenta que está aqui. Não só que está aqui, mas tem outras ferramentas também que não coube dentro desse espaço. Vamos abordar tudo sobre os meus dois compressores. O compressor da Shuls de 5.2 PCM, se eu não me engano, tá? De 25 litros, que foi um dos primeiros compressores que eu tive. A gente vai falar sobre tudo sobre ele, para qual indicação que é feita ele, qual pistola é compatível com ele, mangueira, o regulador de pressão, que no caso são esse aqui, ó. O regulador de pressão, que é uma peça muito importante. Vamos falar sobre tudo sobre esse compressor, então, na sequência desta playlist. E esse outro grande aqui, ó, que é o nosso compressor da Chaperine, tá? De 10 PCM, 110 litros, bivolts, um compressor show de bola aí, que super recomendo para vocês aí, que eu adquiri aí este ano, esse compressor aqui, tá? Vamos falar sobre os componentes dele, manutenção, pistola que é compatível, mangueira, PSM, essa questão de o que é um PSM, né? É, fluxo volumétrico, enfim, bem detalhadamente mesmo, sobre todos os compreensores e pistolas compatíveis. Falando então sobre pistolas, vamos falar sobre as pistolas que temos aqui, tá? Pistola, uma das primeiras pistolas que eu adquiri, né? A pistola Eco 21 da Arprex, tá? Uma pistola LV, LP, Long Volume, Long Pressure. Esta é a sigla em inglês, que significa baixo volume, baixa pressão. Pistola de 1.3, né? Com esta sigla aí, e a gente vai estar entrando em detalhes sobre essa pistola, tá? Uma saída 1.3, Eco 21. E, olhem só, percebem então a sigla que é LV, LP. Agora, esta aqui é uma sigla diferente, é HV, LP, né? Que significa High Volume, Long Pressure, que é alto volume e baixa pressão, que é diferente da outra, tá? Então, esta aqui, ó, é uma pistola LDR Pro, tá? Ela tem saída de bicos diferente e tem 1.4 e 1.7. Esta aqui, no caso, é 1.7. A gente vai, então, entrar a fundo sobre esta pistola também, que é uma indicação do meu querido Adilson Pinheiro, do canal Adilson Pinheiro, que é um cara fera, super fera mesmo. Que ele que me recomendou esta pistola aqui, tá? Vamos estar falando, então, sobre esta pistola. Esta aqui é a nossa 25A da Arprex, por sucção, bico 2.0. Adilson Pinheiro, a nossa Pop 700, da Devilb, uma das melhores pistolas que eu tenho, tá? HV, LP também, tá? E esta outra que eu adquiri recentemente, eu nem utilizei ainda, nem usei para mim testar, né? Mas a gente vai testar e vai estar trazendo para o canal, tá? Da Littos. Ela tem disponível, no conjunto, uma saída de bico de 1.4 e 1.8. Olhem só que bacana aqui atrás, ó. Ela tem os dois bicos, o regulador de pressão, chave para manutenção, buchinha para limpeza, não é por sucção, é por gravidade, né? Parece interessante, vamos testar depois, então, para ver se é boa. E esta aqui vocês já estão acostumados a ver no canal, que é a nossa pistola da Wagner Flexio 585, né? Flexio 585 da Wagner. Aqui está o equipamento elétrico, o equipamento elétrico da pistola. E quando você adquire essa pistola, na verdade, você adquire duas, tá? Então são duas pistolas, uma, duas, e o componente elétrico, tá? Então é uma pistola de equivalência de mais ou menos de 3.0 de bico, e essa aqui de aproximadamente 6.0 de bico também, tá? Então para cada tipo de pistola, existe um produto específico para a utilização. Aqui no canal já teve inscritos que já entraram em contato comigo, vários inscritos, que adquiriram essa ferramenta e ela está apresentando vazamento no gatilho. Então a gente vai estar entrando a fundo quanto aos componentes dela, manutenção, peças que tem aqui atrás, que a gente tem que tomar cuidado, né? Manutenção em questão, né? Posicionamento, produto compatível, para que a gente evite essa questão de vazamento, tá? Então a gente vai deixar isso na sequência do vídeo para a gente entrar bem a fundo contra a pistola da Wagner, Flexio 585. Observem também, vamos, para completar aqui, ó, se caso tenha um problema com alguma pistola da Wagner e você precisa adquirir outra, você não precisa comprar todo o conjunto de novo, você vai lá e compra separadamente, ó, pelo Mercado Livre, ela vende pistolas diferentes, separadamente, né? Olhem só, ó, vou tirar aqui da caixa, ó, aí, ó, tá? E a mesma coisa, ó, a mesma pistola que essa, se teve algum tipo de problema, compre outra, não precisa comprar todo o estojo, todo o conjunto. Tem tanto nesse modelo, tanto no outro, tá? Então, até esta série aí, então, pessoal. Então esta série aí será voltada a essas questões aí, tá? Bem detalhada quanto as minhas ferramentas, o uso, equipamentos, componentes, manutenção, detalhes de cada uma delas, ok? Então, às vezes, pessoal, deixa no comentário, Jairo, o canal seu precisaria de ter mais vídeos, né? Dentro da semana. Mas para isso eu preciso de um tempo, né? Disponível para isso, preciso também de um incentivo, tá? Então, peço para vocês que assistam o vídeo, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, para que dê um estímulo, né? Um incentivo para o canal, para que o canal cresça e tenha as condições de investir mais ainda no canal, fazendo mais vídeos semanalmente, ok? Então, até o próximo vídeo, meus queridos. Abraço, até mais.